Salve galera, bem-vindos ao Área 151 E como eu falei pra vocês na descrição do vídeo e também nos outros vídeos que eu postei Apesar de ter um foco grande, porque é um assunto recorrente na minha vida Projeto de avião, aeronáutica, aeromodelismo, etc e tal Não vai ser um canal só sobre isso E vai ser um canal com um monte de coisa que eu gosto E um monte de coisa que eu acho que eu posso mostrar pra vocês E hoje eu trouxe a minha marca de lanternas preferida Eu sempre fui um fã de Meg Light quando criança Era aquela coisa de lanterna de policial americano, achava o máximo aquilo lá Até que eu descobri a Led Lancer, que é uma marca alemã E essa daqui é a Led Lancer H14 Ela é uma Head Lamp Muito bacana Tem o controle de inclinação, ela tem o controle de foco Eu, na sequência, vou mostrar um vídeo dela funcionando à noite Ela tem, essencialmente, três botões Ela tem o liga e desliga Ela tem uma espécie de um dimmer pra controlar a intensidade aqui atrás E ela tem uma luzinha de posição Que pode ser estrobo ou contínua E os outros modos, ela é microprocessada Então você consegue fazer algumas programações legais nela A bateria fica atrás da cabeça Então ela balanceia legal com a parte da frente Ela tem um extensor pra esse fio que vem junto Então você pode colocar essa bateria em outro lugar Dependendo da sua utilização Num bolso de camisa Numa jaqueta, mochila, etc e tal E uma outra coisa que eu acho muito bacana Pra quem viaja, pra quem faz trilha Pra quem faz um pedal mais longo É o seguinte Ela vem com uma bateria dela Que é recarregável Que é uma bateria de lítio Mas ela também vem preparada Pra receber quatro baterias comuns Quatro pilhas comuns Então, qual que é a vantagem disso aqui? Um belo dia você tá lá no meio do mato Tá viajando Esqueceu de levar o carregador O carregador não funcionou Acabou a luz na pousada que você tá Compra a pilha e segue a vida Continua com a sua vida iluminada Eu comprei também esses dias Na Croster Uma loja bem legal Com vários produtos bacanas Na linha das lanternas, facas e tal Ela desmonta O emissor Desse acoplamento aqui E eu comprei um acoplamento semelhante A esse pra colocar no capacete da bike Eu tive que fazer algumas adaptações Mas funcionou legal Ela é... O máximo dela publicado é 1000 lumen Mas, obviamente, nada de graça nessa vida Então, 1000 lumen Gasta a bateria relativamente rápido, tá? Mas não é necessário Pra grande maioria das utilizações O set mais fraquinho dela já resolve bem Vocês vão ver no vídeo Vocês vão ver no vídeo a noite Que eu vou mostrar pra vocês agora Valeu! E aí galera, como prometido Hoje eu vou mostrar A LED Lanzer H14 No escuro Ela é uma headlamp Como eu já tinha mostrado pra vocês no claro E eu deixei ela setada Pra duas intensidades Então, lá vai O rate dela é de 1000 lumens O publicado Com ajuste de foco Vou tentar ir mais longe agora Pra vocês verem Ela é muito potente Até onde eu consegui identificar Ela tem o mesmo emissor E a mesma arquitetura Da LED Lanzer P7R Agora eu vou mostrar O set mais baixo dela Olha lá Aqui ela já economiza Bastante bateria Mas ela já funciona Muito bem Pra grande maioria das situações Quando a gente tira ela A parte de trás Tem a luzinha de posição Que é também o botão O botão do controle Do dimmer Como eu tinha mostrado No outro vídeo Uma senhora de uma lanterna Uma bela aquisição A revendedora no Brasil É a Croster Olha lá Ela tem o dimmer E ela te avisa Quando você chega No set máximo No mínimo Ela dá essa piscadinha Que vocês viram aí No mínimo Pra te avisar Que ela chegou no mínimo Ela tem strobo também Ela é microprocessada Então ela tem Algumas programações Que você consegue fazer Ela usa bateria recarregável Ou bateria A A Convencional O mount de bateria Ele já é preparado Pra receber As duas coisas Esse aqui de novo Vai aumentando Usando dimmer Uma excelente lanterna Uma excelente headlamp É um dos topos De linha Da LED Lancer